Galera, esse vídeo é para quem é brasileiro que está revoltado. Só vai ficar nesse vídeo quem está revoltado com as eleições, entendeu? Que sabe, que tem certeza que houve alguma situação aí nebulosa, obscura, por trás dessas eleições que está muito além do nosso entendimento, entendeu? Eu me apaixonei pelo Bolsonaro há cinco anos atrás, em uma entrevista que eu vi dele, e a partir dali eu falei, esse é o cara que Deus está levantando para mudar o nosso país. E a partir dali, eu como milhões e milhões de brasileiros, vimos uma luz no fim do outono, uma luz que poderia ser a nossa esperança de mudança, para um Brasil que estava politicamente derrotado, economicamente derrotado, uma corrupção que estava entrelaçada em todos os poderes, em todas as instâncias dos poderes, governamentais do nosso país, instituições privadas, filantrópicas ou não, todas corrompidas, era um sistema de ladruagem, de coisa absurda que vinha acontecendo, mortes que vinham acontecendo para encobrir, para calar a boca das pessoas que sabiam muito. E aí é isso que surge o Bolsonaro, com uma esperança maior, uma luz do fim do túnel para a gente. E eu me apaixonei por ele, votei nele e não me arrependo de ter votado nele. Bolsonaro, em quatro anos, ele tentou, de todas as formas, trabalhar, tentou fazer um governo, tentou governar. Aí veio uma pandemia que foi catastrófica a nível mundial, que nos deixou terrivelmente destruídos, não mortos, mas muito avalados. Mesmo com a pandemia ele tentou governar e sempre foi contra, sempre foi contra o Fica em Casa, entendeu? Eu não entendo o seguinte, o Bolsonaro viajou o Brasil e todo lugar que ele chega ele para, ele é ovacionado, ovacionado e as pessoas declaram amor por ele, é rede social, é todo mundo fazendo campanha, de graça, lotando seus carros, pedindo voto. Então, onde ele foi, ele parou, ele mobilizou multidões, aonde ele entrou, aonde ele foi, aonde ele passou. Passou. Enquanto o outro lado, nosso adversário quase que não podia sair nas ruas, entendeu? Fez poucos comícios e os comícios que fez foram um gato pingado. Nós paramos no Brasil, 7 de setembro, botamos milhões de pessoas na Paulista, botamos milhões de pessoas em Brasília, botamos milhões de pessoas em Copacabana, o Brasil parou em 7 de setembro. Aí vem uma eleição que, com certeza, estava programada para o Lula ganhar. Eu estava programada para o Lula ganhar dois anos atrás, quando ele saiu da prisão. Os ministros do STF vão lá para fora dizer que a eleição já estava garantida. Os ministros do Supremo convoca os embaixadores dos países para dizerem, para entenderem e aceitarem os resultados das eleições. Gente, está muito claro, está muito evidente. Você vê vídeos por todo o Brasil hoje de muitas fraudes, de muitas coisas de errado que houve nas eleições. O que eu não consigo entender é que Bolsonaro, quando chegou ao poder, ele se mostrava um leão. Se mostrava um leão, cara. Se mostrava uma pessoa imbatível. Bolsonaro e se deixou ser tão humilhado durante quatro anos. Bolsonaro foi humilhado pela mídia. Bolsonaro foi humilhado por Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi humilhado por... Você chamar um cara de genocida é terrível. Fala isso em Cuba. Fala isso na Venezuela. Fala isso na China. Fala isso na Coreia do Norte. Você é fuzilado. Você é fuzilado. Se o Lula tivesse feito um centésimo do que ele fez aqui com o Brasil na China, ele era fuzilado. E o Bolsonaro se deixou passar por tantas humilhações. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas, meu Deus, será que a gente tem que ser inertes? Inertes a tanta roubalheira? E agora as fraudes visivelmente, visivelmente, entrenhada no sistema de apuração. E a gente não vai fazer nada. Bolsonaro, o meu conselho para você, o meu conselho e o conselho de milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão insatisfeitos, não estão conseguindo ficar de pé hoje, no dia 3. Convoque as Forças Armadas e exige votação no segundo turno de votos auditáveis. Exige, porque nós vamos perder essas eleições se você não fizer isso. O povo clama por votos.